A Ordem do Mérito Cultural 2016 homenageia o centenário do samba. A grande homenageada do dia é a dona Yvonne Lara, o presidente Michel Temer, participa dessa cerimônia a partir das 18 horas aqui no Palácio do Planalto. E nesse momento quem participa de um ensaio, quem está se preparando para essa grande cerimônia é o Negrito de Javor. Vamos acompanhar uma parte do ensaio. Lembrando que a TVNBR transmite esse evento ao vivo a partir das 18 horas. De Brasília, Paola de Onde.